Olá! Seja bem-vindo ao canal Mensagens de Fé e Orações. Hoje eu quero convidar, você que está precisando de um milagre urgente em sua vida. A fazer uma oração muito especial, pedindo a Deus que te ajude a alcançar a graça que você tanto precisa. Agora se você puder, deixe seu amê nos comentários e diga a Jesus. Tudo posso no Senhor, que me fortaleces. Antes de orarmos, meus queridos irmãos, eu quero pedir, para que você, se inscreva aqui no canal, para que você receba toda semana, nossas orações que eu tenho certeza, que irão te ajudar muito, seja na área financeira, espiritual, ou até mesmo uma dor que você esteja sentindo. Toda semana nós temos orações muito especiais, para cada área da sua vida, muitas mensagens abençoadas, e também grandes reflexões. Agora feche seus olhos e ore comigo. Meu Jesus, no Senhor depositei minha confiança. O Senhor sabe tudo, Pai e Senhor do Universo, és o Rei dos Reis, que fez o paralítico andar, o morto reviver, o leproso sarar, eu preciso de um milagre urgente em minha vida. Faz com que eu consiga o meu milagre. O Senhor que sabe das minhas angústias, e das lágrimas que tenho derramado, bem sabe de tudo. Por isso, Divino Deus, sabe de como eu preciso tanto alcançar do Senhor, a graça de um milagre. Ajude-me, Jesus. Que ao terminar esta oração, se for da Tua vontade, Jesus, que eu alcance a graça que peço com muita fé. Com muita gratidão e alegria, em forma de agradecimento, eu irei compartilhar esta oração, para que todos os que precisam, aprendam a ter confiança em sua generosidade e misericórdia. Que Deus abençoe seu dia. Amém.